O sábado foi dia de cuidar da beleza, da saúde e também de receber orientações importantes oferecidas por alunos universitários. Tudo de graça. Foi a 43ª edição do projeto Viva Praça Una, que tem a parceria da TV Alterosa. Cuidados com a sobrancelha, medição de pressão arterial. Quem passou por esta praça no bairro Santa Mônica pode tirar dúvidas e receber orientações sobre a saúde. É mais uma edição do Viva Praça Una, em parceria com a TV Alterosa. Dona Maria Emília é maçoterapeuta, mas hoje foi ela quem recebeu a massagem. Imagina que privilégio. Muito bom. Olhei que o pessoal falou que ia ter massagem e falei, poxa vida, é minha oportunidade agora. Dona Eva descobriu aqui que quase metade do pastel de 100 gramas que ela comeu era feito de gordura. Eu comi três pastéis, ou então eu comi três vezes de gordura? Três vezes essa quantidade. Não! Eu disse que a minha cabeça está doendo, porque eu acho que a caça acha. Todos os serviços são gratuitos. 100 alunos de 12 cursos da universidade participam orientando o público e praticando o que estão aprendendo. É um momento de vivenciar mesmo, colocar em prática os conhecimentos que eles estão adquirindo em sala de aula. E aí é o momento de contato com as pessoas, de atendimento, de orientações. Então é uma experiência muito importante para eles. Os alunos de engenharia puderam demonstrar experimentos científicos que só são estudados no laboratório, como o carrinho movido à energia solar e esta réplica de uma ponte estalhada que aguenta o peso de até três pessoas. As maquetes retrataram ideias para melhorar a comunidade. Então nós temos aqui iluminação pública, que é uma solução de melhoração sustentável para a região, para melhoria da iluminação no local. Temos a revitalização de um parque que tem uma nascente hídrica. Nesta outra tenda, as crianças puderam ver no microscópio o temido mosquito transmissor da dengue. Eu vi que o mosquito é riscado na perna, ele é preto e ele tem asas.